Quando eu apresento a minha proposta, apresento o meu valor, explico a minha metodologia de trabalho, ou seja, o cliente pediu um orçamento para projetar uma casa, tá? Pediu o projeto de uma casa. O que ele vai receber? Você tem que deixar muito claro na sua proposta, na sua fala, na sua reunião, o que é que ele vai receber. Ah, ele vai receber uma planta baixa, um arquitetônico, ele vai receber o estrutural, ele vai receber o hidráulico, o elétrico, ele não vai receber isso, ele vai receber aprovação no município, ele vai receber os interiores dessa casa ou não, não vai ter interiores incluído, ele vai receber visitas à obra ou não, não tá incluído visitas à obra, tudo isso tem que ficar muito claro na sua comunicação.